Temos hoje aqui uma soma de três integrais duplos de funções f integráveis à Riemann escritos em coordenadas polares, portanto em R e θ. Agora reconhecemos, além da função integranda, este fator R, esta função integranda R que aparece nos três e que corresponde ao jacobiano das coordenadas polares. E agora o nosso objetivo é responder à seguinte questão, descrever esta soma de integrais duplos enquanto integral de uma função f integrável à Riemann em coordenadas cartesianas na ordem xy, ou seja, dy, primeiro fazer a integração em y e depois em x. Portanto, mais uma vez, trata-se de fazer uma interpretação geométrica da região A limitada em R2 sobre a qual estamos a fazer integrais da função f e depois a transcrição dessa região para as coordenadas cartesianas. Começamos então por representar geometricamente a região que corresponde aqui assim ao primeiro integral duplo, coordenadas polares. Portanto, temos o varrimento de um ângulo entre 0 e π sobre 4, portanto, temos aqui uma reta auxiliar que é a reta y igual a x e fazemos o varrimento em ângulo 0 e π sobre 4, portanto, uma vez isto é para ser encarado como um integral literato, portanto, vamos a escrever o primeiro ângulo e depois R. Portanto, a condição R igual a 1 cosθ corresponde à condição R cosθ igual a 1, o que significa que é a condição em coordenadas polares x igual a 1. Portanto, temos aqui assim então x igual a 1, vamos escrever assim desta maneira, não muito canónica, e, portanto, a nossa distância é desde 0, a menor das distâncias, até R cosθ ser igual a 1 e isto vai corresponder à região que eu estou agora a assombrear a vermelho, que é a região deste triângulo, base 1, altura 1. Passando agora à região sobre a qual estamos a fazer o segundo integral, portanto, fazemos um varrimento de π sobre 4 até 3π sobre 4, portanto, agora temos que ter aqui a nossa reta auxiliar y igual a menos x, y igual a menos x, e que há de corresponder ao varrimento do ângulo entre π sobre 4 e 3π sobre 4, e fazemos isto sempre a uma distância, desde a menor distância R igual a 0, até a maior das distâncias constantes, que é R igual a raiz de 2, e, portanto, vamos tentar desenhar também à escala um arco de circunferência que corresponde a R igual a raiz de 2, e sombreamos, então, a zona, a região plana sobre a qual estamos a calcular o integral da função f. Finalmente, entre 3π sobre 4 e 5π sobre 4, fazemos um varrimento angular deste tipo, para o nosso último passo do integral. Portanto, temos agora que considerar a condição R entre a distância mínima 0, e a condição máxima R igual a menos 1 sobre o cosseno de θ, que se resolve facilmente com a condição R cosseno de θ ser igual a menos 1, portanto, x igual a menos 1, e temos aqui esta condição da reta x igual a menos 1, e o varrimento será entre 3π sobre 4 e 5π sobre 4, portanto, vou terminar agora o sombreado da região A, acrescentando esta parte também triangular. Portanto, agora, como descrever isto tudo, olhando daqui deste lado, portanto, fazendo a integração deste ponto de vista, do ponto de vista do y primeiro e depois em x. Portanto, como estamos a passar de coordenadas polares para coordenadas cartesianas, obviamente o R evapora-se, e ficamos simplesmente com a integral de uma função nas coordenadas x e y, e agora temos é que verificar em quantos integrais é que temos que escrever isto. Portanto, a questão de será possível escrever isto como um integral único é respondida logo com a resposta não, porque quando estamos a percorrer a faixa y entre menos 1, já agora, isto está de corresponder a y igual a menos 1, esta parte aqui, até y igual a, portanto, o limite superior há de ser raiz de 2, até y igual a raiz de 2, temos aqui o encontro com vários gráficos, portanto, embora aqui assim o x seja sempre x igual a menos 1, aqui vamos tendo vários gráficos para x, em que vamos ter, obrigatoriamente, que partir esta região de integração em várias regiões. Portanto, vamos ter, só para começar, que partir até aqui, não é? Portanto, vamos primeiro descrever o integral na faixa entre y igual a menos 1 e y igual a 0, portanto, vamos descrever uma integração sobre este primeiro triângulo, e isto passa, portanto, por considerar que na faixa entre menos 1 e 1 para o y, o x vai de menos 1, portanto, limite inferior para x, até y, aliás, até à resolução de y igual a x, em função de x, certo? Portanto, x tem que se escrever como uma função de y e alinear em y. Portanto, já vimos que a resposta aqui é, precisamos de mais do que um integral duplo para descrever o que está a acontecer. Depois, segundo o integral, temos que continuar na faixa do y, portanto, e agora, vamos com y de, portanto, entre 0, certo? Portanto, estamos aqui a fazer este arrastamento agora de y igual a 0, e temos, mais uma vez, que fazer uma paragem. Portanto, agora vamos ter que descrever esta região retangular, em que, nesta região retangular, o x está limitado por baixo a x igual a menos 1, e por cima a x igual a 1. Portanto, agora vamos descrever um integral duplo sobre este retângulo, e que não é muito difícil de descrever, portanto, temos o integral com y, portanto, mantendo a ordem de x de y para a função integrável em x e y, portanto, o y irá de y igual a 0, de y igual a 0 até y igual a 1, certo? Portanto, esta reta corresponde a y igual a 1, sendo que o x está a variar entre x igual a menos 1 e x igual a 1. Portanto, temos aqui, assim, esta caixa, certo? Que corresponde àquela zona. Finalmente, temos que descrever o integral entre y igual a 1, isto é, o patamar y igual a 1, e y igual a raiz de 2, portanto, o último integral. Vou aqui abrir um pouco de espaço. portanto, o último integral será o integral com o y a ir de 1 até raiz de 2, e agora, a parte talvez menos trivial será o limite inferior e superior para x, em que nós temos que descrever a circunferência de raiz de 2 em termos das coordenadas cartesianas x e y. Portanto, terminando, então, este setup, temos que traduzir a condição r igual a raiz de 2 para coordenadas cartesianas x e y. Portanto, isto corresponde a termos x² mais y² igual a r², que é 2, e, neste caso, como estamos a olhar deste lado, temos que resolver vou abrir aqui mais um bocado de espaço. Portanto, temos que resolver a equação x² mais y² igual a 2 em ordem a x, certo? Portanto, x tem que vir como função de y. Portanto, resolvendo em ordem a x, fica primeiro x² igual a 2 menos y², e, finalmente, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2 menos y². E, portanto, o que é que nós temos de pôr aqui como limite inferior? Portanto, nós temos aqui a parte menos da raiz quadrada. Esta é uma parte do arco que corresponde a x ser negativo. Portanto, x igual a menos raiz quadrada de raiz de 2 menos y². E esta parte do arco até ali há de ser mais a raiz quadrada de 2 menos y². e, portanto, é isso que acabamos por escrever aqui. Portanto, aqui vai de menos raiz quadrada de 2 menos y² até mais raiz quadrada de 2 menos y². a x². a x². Obrigado.